Terceiro Domingo da Páscoa Neste dia, a liturgia nos apresenta o Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 a 19 Segundo os estudiosos, o capítulo 21 do Evangelho de João é um acréscimo posterior e tem como objetivo resgatar a imagem de Pedro A exemplo de domingo passado, também hoje temos duas cenas Num primeiro momento, o Evangelho relata Jesus ressuscitado aparecendo aos pescadores no cotidiano de suas atividades à beira do mar de Tiberias Num segundo momento, o Evangelho narra a vocação de Pedro como guia da comunidade Antes, porém, ele deve confirmar seu compromisso de amor Depois da morte de Jesus, tida como fracasso Os apóstolos voltam às suas atividades normais do dia a dia Após uma noite de pesca infrutífera, obedecendo a ordem de um desconhecido Depois do sucesso da pesca, o discípulo amado reconhece que o desconhecido é o ressuscitado A igreja terá sucesso na missão se se deixar conduzir pelas palavras do mestre O autor deseja informar sobre a experiência que os apóstolos fizeram do ressuscitado A pesca infrutífera numa noite pode revelar a crise que a comunidade está passando Com o amanhecer de um novo dia, alusão à nova realidade a partir da ressurreição Os apóstolos descobrem a presença de Jesus e ao seu mando conseguem grande pesta O fruto da missão depende da sua presença e da adesão à sua palavra Joguem a rede no lado direito da barca Assim como os discípulos, para nós também não é fácil perceber a nova realidade do ressuscitado Mas é justamente sua presença que dá sentido à missão da comunidade O mar é símbolo das forças inimigas ao projeto de Jesus Jesus, como pescadores de gente, os apóstolos têm a missão de mostrar o caminho da libertação Principalmente nos que são iludidos pelas falsas ideologias que escravizam e alienam Jesus ressuscitado está presente nas tarefas cotidianas da vida Ele não se encontra apenas nas celebrações, mas também no nosso dia a dia Sempre que nossas atividades não forem vivificadas pela palavra de Jesus A noite será de escuridão e o ressuscitado parecerá estar ausente Orientados e conduzidos por sua palavra, a missão terá seus frutos O Evangelho conclui apresentando a missão de Pedro Porém, antes deve dar testemunho do amor ao ressuscitado Pedro, você me ama mais do que estes? Somente quem ama de verdade compreende os desígnios do Senhor e se compromete com eles A pergunta a Pedro, você me ama? É dirigida também a cada um de nós, diariamente A fé não é apenas uma adesão intelectual, mas é compromisso de amor a Jesus e a comunidade A fé não é apenas uma adesão intelectual, mas é um de nós A fé não é apenas uma adesão intelectual, mas é um de nós A fé não é realmente um de nós, de repente, do que estes? Obrigado.